Recentemente rolou a Minecon, que é o maior e mais importante evento de Minecraft do ano. Eles revelaram várias novidades que chegarão na nova atualização do Minecraft 1.20. Oficialmente batizada de... Eles não deram o nome, ainda não tem o nome da atualização, eles não decidiram qual que vai ser o... Pô Mojang, você tá de palhaçada comigo? Por mais que eu, o eterno cabeça de casinha, não seja mais um canal focado em Minecraft, eu ainda gostaria de mostrar pra vocês algumas dessas novidades que chegarão nesse jogo quadradão que fez parte da minha vida. Então vamos dar uma olhada no que tá por vir no Minecraft 1.20. Rapaziada, há quanto tempo eu tô dormindo numa caverna que fez com que o menu do Minecraft ficasse totalmente diferente. Então essa é a primeira novidade, rapaziada. Lembra do menu do Minecraft? Esquece tudo isso, porque ele sofreu uma troca total de conteúdo em cada uma das abas. Agora elas são divididas por blocos de construção, blocos naturais, blocos e objetos funcionais, blocos e objetos relacionados a redstone, aba de ferramentas, armas e armaduras, aba de consumíveis, tipo comidas e poções, abas de crafting e por último, ovos de spawn. Mas vai ser a maravilha achar as coisas que eu tô procurando aqui nessa carniça de menu novo. Calma, é só uma questão de costume. Relaxa aí, meu parceiro. Uma das maiores... Ô velho, eu tô tentando gravar um vídeo, dá pra sair da frente, caramba? Uma das maiores novidades dessa nova atualização é o novo bloco de bambu. Agora a gente tem meio que uma nova madeira no Minecraft. A gente consegue esse bloco novo coletando pelo menos 4 pedaços de bambu. Aí é só a gente ir na crafting table, fazer um 2x2 e a gente consegue o bloco novo. E aqui vocês podem conferir todas as variações que podem rolar dessa madeira. Como toda madeira, a gente tem a variante de slab e escada. E a gente tem essa variante do próprio bloco de bambu em si, que é chamada de bambu mosaico. Em seguida nós temos portas, botões, placas de pressão, cerca, placas e trapdoor. Como qualquer madeira mesmo tem essas variações de objetos. Eu achei essa madeira bem bonitinha e a trapdoor também ficou muito legal. Se eu fizer um ciclo bem quadrado, ok? Eu sei que isso não fez o menor sentido. Com base de ouro, subir com blocos de terracota vermelho. E por último, adicionar essas novas trapdoors, a gente consegue fazer uma janela com uma arquitetura asiática bem legal. Então você que gosta de construir casas japonesas, chinesas, usar essas trapdoors na janela vai dar um chão muito interessante pra sua construção, com certeza. E um detalhe que eu acho que a Mojang mandou muito bem na hora de trabalhar essa nova madeira de bambu, é que o barco de bambu, ele é diferente do convencional que a gente tá acostumado no Minecraft. O do Minecraft realmente tem esse formato de barquinho, como se fosse uma bacia de madeira. Só que pro barco de bambu, eles decidiram fazer especificamente um raft, uma jangada, como se fosse só um monte de bambus alinhados, amarrados numa corda. E olha que bonitinho que é a gente utilizando ele, galera. A gente fica sentadinho nos bambus amarrados, como se fosse um raft mesmo. Eu achei um toque bem interessante. E é claro que com essas novas madeiras, a gente também pode fazer finalmente aquelas casas que são meio que um cabanas tropicais, feitas de bambu, bem no estilo havaiano mesmo, da galera que vive na praia. Eu fiz essa casa simples aqui, bem rapidinha, pra mostrar pra vocês como você pode fazer essa casa de bambu tropical. Foi bem rápido mesmo, só pra servir de exemplo, mas agora você pode criar toda uma vila temática na beirada de uma praia do seu mundo no Minecraft, que ficaria muito legal. Inclusive, se você faz parte do canal já tem alguns anos, você provavelmente deve se lembrar do Top Craft, que foi uma das séries de maior sucesso aqui do canal. Lá eu tinha uma casa justamente assim, que era pra ser uma cabana feita de madeira, bem tropical mesmo, à beira mar. Se naquela época eu pudesse ter acesso a essa madeira de bambu, eu com certeza teria construído a minha casa desse material, porque fica muito temático. Outra grande novidade que foi adicionada no Minecraft é a adição do seu mais novo mob, diretamente das areias do deserto. Seja bem-vindo, camelo. Ah, mano, esse mob novo é muito bonitinho. Morre, desgraçado, morre. Vai, leva a lâmpada minha espadada e vai pro saco. Desculpa, galera, eu queria testar pra ver quantas espadadas ele morria. Mas, mano, isso foi desnecessariamente violento. Não, mas sério, galera, esse mob aqui, ele é muito da hora. Ele é muito bonitinho. E ele vai ser uma grande adição pro deserto. Porque, vamos ser sinceros, essa carniça de bioma aqui não chama deserto à toa? Não tem uma alma viva perambulando por aqui? Um gásinho mais sem graça? Então, eu acho que a adição do camelo vai ser muito bem-vinda pra um bioma que, realmente, de vida, praticamente não tem nada. Olha a animação dele andando, que legal, galera. Eu acho que é a animação mais realista que eu já vi no Minecraft, velho. Olha pra essas pernas se movimentando. A orelha dá uma abanadinha também, de vez em quando. E olha pra animação dele sentando, galera. É muito bem feito. Mas, peraí, peraí. Eu tô longe de ser o maior entendedor de biologia. Não, na verdade, eu era uma completa porcaria em biologia no ensino médio. Mas, até onde eu me lembro, se o animal tem uma corcova, ele é um dromedário. O camelo, em si, ele tem duas corcovas e não uma. E olha pro nome do ovo de spawn, galera. Tá literalmente escrito camelo. Você, você é uma mentira, hein? Você é um dromedário, não é camelo, não. A gente pode botar uma cela nele e aí a gente pode perambular pelas dunas do deserto o nosso poderosíssimo camelo. Que anda a menos 3 km por hora. Não é sério, meu parceirinho. Pelo amor de Deus, larga de ser preguiçoso e acelera esse passo aí. Porque você tá muito lerdo. A minha avó com o andador num parque domingo à tarde, sem compromisso nenhum, consegue ser mais rápido que essa enconha. Aí, camelão, encontrei o seu irmão perdido no deserto. Por falar em mobs, a aba de mobs em si tem novidades muito legais, galera. Pela primeira vez, a gente vai ter acesso no criativo ao spawn de mobs. Até então, esse bloco aqui, você só conseguia ter acesso a ele por comandos. E sempre que você pegava um desses por comando, ele por padrão vinha como um spawn de porco. Era sempre um spawn que gerava porco. E aí, Mildas, tá com saudade de mim, meu parceiro? Não, ele tá com saudade de mim, não. Agora, o spawn vem vazio. E aí, pra você colocar algum mob pra ele poder gerar, basta você pegar o mob que você quer, como, por exemplo, uma vaca. E clicar o ovo no spawn. E agora ele vira automaticamente um spawn de vaca. Quer que vire um spawn de blaze? Só clicar no spawn com o ovo de blaze. Mas eu já aviso que é uma péssima ideia. Outra novidade é que até essa versão, pra você conseguir spawnar um Iron Goalie, você só conseguiria fazer da forma tradicional. Que é fazendo um T de blocos de ferro e botando uma abóbora com o rosto em cima. E o mesmo serve pro boneco de neve. Dois blocos de neve e a abóbora em cima. E meu Deus do céu. Eu montei um boneco de neve num sol do deserto. Eu sou um jegue mesmo, viu? Só que agora você não precisa mais fazer isso. Porque eles finalmente têm os seus próprios ovos de spawn. Então com o ovo você consegue spawnar o Iron Goalie e o Snow Goalie, que eu spawnei na savana, que também é quente. Ô meu, eu sou burro demais, hein? Enfim, agora você consegue finalmente ter o ovo de spawn de Iron Goalie e o ovo de spawn de Snow Goalie. O que deixa muito mais fácil de spawnar eles agora. Mas não é só esses mobs que agora têm oficialmente o seu próprio ovo de spawn. Agora, nós também temos o ovo de spawn do Ender Dragon e o ovo de spawn do Wither Boss. Meu Deus, a gente tá invocando esses bichos mamute destrutivo com o ovo de spawn. Ô desgracento, larga esse malcriado. Tá destruindo o meu mundo todo, filha da mãe? Meu Deus do céu. Olha pra isso. Olha pra isso. Kevinho, pelo amor de Deus, abaixa o volume desse jogo. O bagulho tá fora de controle. Que mané é o Ender Dragon, mano? Eu vou logo invocar uns 200 de uma vez. Jesus amado, olha pro apocalipse que eu criei. Mas por algum motivo que eu não sei porquê, esses dois ovos você não consegue pegar eles na aba dos ovos no criativo. Os ovos de Ender Dragon e de Wither Boss você só consegue por comando. Pra que, Mojang? Qual que é a necessidade disso? Outra coisa que eu gostei bastante é que agora na aba de blocos de redstone, a gente finalmente tem acesso aos blocos de comando. Daqueles blocos bons pra poder fazer um comando, fazer um mapa customizado. A gente tem acesso àquela barreira que ela fica invisível. Fica invisível. Fica invisível, barreira. Obrigado. A estrutura do Void e até mesmo o Debug Stick. Antigamente pra você ter acesso a esses blocos também era só por comando. Agora eles podem ser muito mais facilmente coletáveis que eles estão diretamente numa aba do criativo. Isso vai ajudar principalmente os criadores de mapa de Minecraft. Porque geralmente mapas levam vários e vários comandos pra ser feito. Chega de ficar usando um monte de código aqui embaixo pra poder pegar um toda hora que você precisa. Outra adição bem legal que tá vindo aí na 1.20 são as novas estantes. Antigamente você só teria a estante que vem cheia de livros. Ela serve praticamente pra poder encantar objetos, armas e ferramentas e como decoração. Agora você tem a estante completamente vazia. E aí como vocês devem imaginar a gente pode ir preenchendo ela com livros desse jeito aqui. Você pode colocar e se você quiser você também pode tirar. E aí você pode colocar livros, livros com pena de escrever e até mesmo outros livros encantados. Olha que da hora. E outra parada bem interessante dessa nova estante é que ela funciona com redstone. Ou seja, você finalmente vai poder, por exemplo, fazer a tão sonhada porta secreta da estante. A estante se move e você ter acesso a uma sala secreta. Se eu não me engano com essa nova snapshot ela tá funcionando até com o Hopper agora. Eu posso botar aqui um livro no Hopper que ele vem pra estante. Tá vendo? Eu vou colocar vários aqui e eles estão vindo aqui na estante. Bem da hora. Outra coisa que a gente sempre teve no Minecraft também são as placas. Só que agora como vocês podem ver o design delas mudou. Antigamente elas eram feitas de madeira refinada e toda a estrutura da placa era madeira refinada. Só que agora não. A parte de cima continua sendo madeira refinada. Mas embaixo como vocês podem ver é a madeira bruta. Com a placa de acaça fica bem mais fácil de observar. Tá vendo como a parte de cima é a laranja que é a parte refinada da madeira. E a parte de baixo é cinza que é a casca da madeira. Pois é, agora as placas elas pegam a parte refinada e a parte bruta pra serem montadas. Mas não se preocupem que o craft continua sendo exatamente o mesmo. Seis madeiras e um stick você consegue fazer a placa. Por mais que ela fique com esse detalhe bruto embaixo agora. Você não vai precisar utilizar o bloco bruto. Bom, pelo menos não por enquanto, né? E por falar em placas, a gente finalmente vai ter as placas penduradas. Que são aquelas placas suspensas que já tinham passado a hora de ter elas no Minecraft. Porque elas são perfeitas pra poder você criar o seu mundo medieval. Momento nostalgia, momento dicas de construção com o Jazz Ghost. Fingamos que você tá criando o seu mundo medieval. E aí você tá fazendo as estradas do seu mundo. E você tem essa encruzilhada. Você pode ir pra frente, pra esquerda ou pra direita. Você pode fazer o seguinte. Você põe uma pedra dessa. Sobe aqui algumas madeiras de carvalho, tanto que você quiser. Se quiser um detalhezinho extra, bota uma trapdoor em cima. E agora você pode colocar placas mostrando pra onde vai o que. Por exemplo, pra lá vai pra uma caverna. Pra frente você pode ir para uma vila. E aí você pode colocar uns botões aqui pra poder dar um detalhe interessante. E fica bem legal. Quer fazer uma parada mais delicada? Pega aqui uma cerca de pedregulho. Sobe algumas cercas, tamanho que você queira. Aí você pode passar, por exemplo, uma trapdoor aqui. E aí passa uma do lado. E mirando em cima você coloca uma placa dessa aqui. E olha como é que fica interessante. Galera, fica muito bonitinho. Você pode escrever aqui indicando que pra frente fica a sua vila. Eu coloquei no caso a trapdoor, porque infelizmente, galera, não dá pra você conectar a placa à madeira em si. Então coloca uma trapdoor mesmo, porque ela é mais fininha. E fica bem interessante com esse resultado que vocês estão vendo. Ah, e se você tiver uma vila onde você tem várias construções medievais diferentes. Melhor ainda pra você poder colocar essas placas. Fizemos que essa que seja uma taverna da sua cidade. Que você vai ter uma construção muito mais bonita do que essa porcaria. Aí você pode simplesmente vir aqui, ó. Passar uma madeira desse jeito. E aqui você coloca a plaquinha pendurada. E pode escrever taverna, por exemplo. Bem no estilo medieval mesmo. E como todos os anos, a gente também teve a votação de mobs. Pra decidir qual vai ser o novo mob adicionado no Minecraft 1.20. A votação é sempre igual. A gente tem a opção de 3 mobs, a galera tem que votar em peso no mob favorito. E aquele que ganha é adicionado na versão atual. Esse ano a competição ficou entre o Sniffer, o Rascal e o Tuffy Golem. E eu tenho quase certeza que eu acho que essa foi a votação mais tranquila da história de votações de mobs pro Minecraft. O Sniffer foi o grande campeão com mais de 50% dos votos. Enquanto o segundo colocado ficou apenas com 27%. Então eu acho que foi a primeira votação que não teve uma briga extremamente brutal e violenta entre os jogadores de Minecraft. Mas infelizmente o Sniffer ainda não foi adicionado oficialmente no nosso joguinho quadrado. Ó sapo, para de pular aí na minha tela caramba, tá todo mundo me atrapalhando. Então eu adicionei o mod que adiciona o Sniffer. A ideia é que você não vai encontrar o Sniffer perambulando pelo mundo normalmente. Isso porque o Sniffer é literalmente um mob pré-histórico, como se fosse um dinossauro. Então você encontraria ele nessas cidades em ruínas que você encontra debaixo d'água. Mais precisamente, nos baús que você encontra dentro dessas casas, você encontraria o ovo de Sniffer. E aí sim, com esse ovo, ele vai se chocar e virar o novo mob do Minecraft. Olha o tamanho do mamute, bicho! Grandaço, fi! É bem verdade que isso aqui é só um mod, então pode ser que na versão oficial da Mojang ele tenha uma textura e tamanhos diferentes. Mas ia ser muito legal se ele fosse grandão desse jeito, porque afinal ele é meio que um dinossauro, né? Ele é uma criatura pré-histórica. Inclusive, a minha teoria é que ele só ganhou por justamente ser uma criatura pré-histórica. A função dele no jogo vai ser, como o próprio nome diz, farejar. Ah, ele vai ser capaz de farejar o chão e de tempos em tempos ele vai conseguir encontrar sementes pré-históricas que você vai poder plantar pra poder crescer plantas pré-históricas que vão servir de decoração. Então eu repito, o Sniffer ele não foi oficialmente adicionado ainda. Caso vocês queiram que eu faça um novo vídeo quando ele for, deixa seu like aí de baixo pra eu saber o que você quer. Mas eu acho que ele venceu por puramente ser um dinossauro, um animal pré-histórico. Fora que é muito da hora pra história do Minecraft em si. Ele cria aí uma lore pré-histórica no jogo. Como será que foi a era pré-histórica no Minecraft? As dúvidas começam a levantar na cabeça da gente. Então essas foram as grandes novidades que estão aí por vir no Minecraft 1.20. Mas antes de acabar esse vídeo, é muito importante falar que eu vi muita gente reclamando que a 1.20 tá vindo muito pouca coisa. Foram poucos novos mobs, poucas mecânicas novas ou praticamente nenhuma e poucos blocos e itens novos. Mas vale lembrar que essa não é toda a 1.20, rapaziada. Provavelmente a 1.20 vão ter coisas novas e coisas maiores. Nessa Minecraft, eles só decidiram falar as coisas que já estão praticamente implementadas. Porque como vocês sabem, recentemente o Minecraft teve um grande problema que a equipe de produção do jogo prometeu mais do que eles foram capazes de entregar em um determinado tempo. Não é à toa que uma das versões foi dividida em duas outras versões menores. Porque eles literalmente não conseguiram entregar tudo o que eles prometeram até o prazo do lançamento da atualização em si. Então eles aprenderam a lição e agora eles só vão anunciar coisas novas quando elas já estiverem praticamente prontas. Ou elas vão ser capazes de ser feitas dentro de um determinado prazo. Então o Minecraft 1.20 deve vir muito mais coisas. Deve vir coisas mais interessantes que só isso que vocês viram. Mas provavelmente a gente só vai ficar sabendo quando a produção da novidade já estiver no estágio avançado. O que eu não vejo problema nenhum nisso. O problema não tá em lançar apenas quando estiver praticamente pronto. O problema tá em talvez nessa obrigação que a Microsoft tem colocado em cima do Minecraft. Que ele tem que estar todo ano trazendo novidades. Pra mim seria muito mais interessante o Minecraft ficar um tempo maior sem nenhuma novidade. Mas quando tiver essa novidade fosse um pacotão gigante. Tipo uma atualização do Nether igual rolou no Minecraft 1.16. Mas essa é só a minha opinião. Esperem mais novidades no Minecraft 1.20. E se vier coisas legais eu vou tá aqui pra mostrar pra vocês. Eu posso não ser mais um canal de Minecraft. Mas eu vou ser eternamente apaixonado pelo nosso joguinho quadrado. Agora eu vou ficando por aqui que eu vou me juntar ao sniffer. A gente vai dar umas cafungadas no chão. Pra ver se a gente consegue encontrar uma semente ancestral. Falou pra vocês rapaziada. Tchau. Mano, trabalha aí ô vagabundo. Eu tô te pagando pra você trabalhar.